Você pode estar rodeado de pessoas que supostamente confia, de indivíduos que há muito tempo estão ao seu lado, mas quando se trata do tempo, nenhuma relação é garantida. Em poucos dias uma pessoa pode mudar devido a um trauma, ou a uma situação financeira horrível, ou também por conta de emoções inesperadas. No fim, aquela pessoa tão amigável e pacífica pode, de uma hora para outra, se tornar alguém inconstante e perigoso. Você pode não acreditar em mim. No entanto, o tempo faz isso com as pessoas. Por isso mesmo que apesar de você amar alguém ou confiar muito em uma pessoa, é sempre necessário abrir bem os olhos e verificar se a cada dia que passa a pessoa continua a mesma ou muda aos poucos. Já que hoje, alguém até pode ser confiável. Hoje uma pessoa pode estar disposta a te ajudar, mas amanhã, amanhã nunca se sabe. É por essa razão que mesmo que você pense que não está sozinho, no final das contas, você está. Então, independente de quantas pessoas acha que tem ao seu lado, esteja sempre preparado para se virar por conta própria. Não fique confortável demais, não se aconchegue demais nessas relações e não acredite muito no amanhã. Pois, mais uma vez dizendo, amanhã nunca se sabe. A única certeza que você tem, a única, é que se você acordar amanhã, você terá a si mesmo. Ponto final. Você terá o seu potencial, a sua inteligência, o seu conhecimento e as suas habilidades. Mas, em relação aos outros, quem sabe o que pode de fato ocorrer? Por isso que, independente da situação, você deve sempre priorizar o seu desenvolvimento. Porque quando você sabe se virar, não importa o que aconteça, você dará um jeito sozinho. Pode ser um caminho árduo, cansativo e desgastante. Mas, você estará ali por conta própria, abrindo caminhos para si mesmo. Portanto, pare de achar que você tem pessoas em sua vida. Hoje, você até tem. Amanhã, tomara que tenha. Mas, nunca pense que isso é uma garantia. Nunca acredite totalmente nessa questão. Porque, no fim, estar sozinho não é triste. É apenas a ordem natural das coisas. Ninguém se importará mais contigo do que você mesmo. E ninguém te ajudará mais do que a si próprio. Enfim, apenas tenha noção que, aonde quer que esteja, você está mais sozinho do que acompanhado.